Há um crescimento, isso é incontestável, é um crescimento desses novos conteúdos de reality shows, que nós já falamos aqui. Agora, ao mesmo tempo, está havendo um decréscimo, em termos internacionais, mundiais, dos reality shows tradicionais? Ela disse isso. Mas é o que ele falou. No Brasil, é o único país que tem há tantos anos o Big Brother. O certo seria você já ter outro. É que não é que está tendo um decréscimo, teve uma evolução, é que a gente, dentro da Globo, se manteve. Não, não, digo decréscimo no mundo, fora do Brasil. Fora do Brasil, os formatos estão mudando de confinamento. Agora estão aumentando de culinários, de lifestyle. A tendência aqui no Brasil é a mesma? Imagino que sim. Na TVA fechada, já. Hoje em dia... Mas a Globo insiste. Mas a Globo é mais dura para mudar. Claro. Ela é mais dinossauro para mudar. Ela está mudando agora. Mas também é um fenômeno que se estende à TV brasileira em geral. Tem programas com 30, 40 anos. Silvio Santos, Faustão. Enfim. Hoje em dia, um pouco voltando ao que falava Leitão, o VT anterior, às vezes é mais o personagem ou o núcleo de personagens que o formato. Às vezes os produtores encontram um grupo interessante para documentar, para fazer um arco dramático, uma história através disso, um seriado de 15, 20 episódios e apostam nisso. Não se procura tanto a megaprodução de uma casa, 30 pessoas, mil câmeras.